Há vários anos os moradores da Rua do Galho convivem com o mesmo problema. A situação aqui nós temos uns oito anos que nós pelejamos com essas coisas aqui. Todo ano tem esse problema aqui de água na rua, entra nas casas, esse barro aqui. E agora nesse fim de ano eles abriram a rua para fazer esse dreno e não terminaram o serviço. E está essa coisa aqui, todo dia que dá uma chuva, as casas é barro puro. Está em termos de roubar as casas dos moradores aqui. Graziella mora na rua há 27 anos. Ela afirma que já pediram providências das autoridades competentes e explica como o local chegou nesta situação. E essa rua é a mesma coisa todo ano. O que acontece? Eles tramparam a manila em cima, os fazendeiros, pediram para tampar as manila em cima e jogar a enxorrada toda aqui para a rua, para tirar a erosão do terreno deles. Aí eles jogaram a água toda para cá, aí tem essa enxorrada todo ano. Aí o que acontece? Veio a eleição, a prefeitura disse que ia tomar providência, fez uns buracos de mais de metro de altura, isso tudo aqui vai cair, tudo isso vai cair. E a mania que passa aqui está tampada lá em cima, porque o terreno lá embaixo, a proprietária não deixa passar a enxorrada lá embaixo.